Como descobrir o meu chamado? Vai ser o vídeo de hoje e eu quero dedicar esse vídeo aos servos de Deus, aqueles que têm o desejo de ajudar outras pessoas e, sobretudo, ganhar almas. Eu vou mostrar para você, na Bíblia Sagrada, os grandes homens de Deus, alguns deles, tá? E como eles foram chamados por Deus. Como que aconteceu esse chamado na vida deles e a reação de cada um, como eles reagiram diante desse chamado, para que você, então, entenda, no mundo espiritual, como que acontece entre Deus e a pessoa o desejo de salvar outros. Porque muitas pessoas são chamadas, mas poucas são escolhidas, não é verdade? No caso dos homens que eu vou mostrar a você, Alguns deles foram escolhidos no ventre da mãe. Antes de nascer, já eram escolhidos por Deus, para serem usados por Deus e salvar outras pessoas. E eu quero começar falando sobre sanção. A Bíblia diz que a mãe de sanção, até aquele momento, ela era estéreo, não podia ter filhos. E a palavra de Deus diz assim, Havia um homem cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse, Eis que és estéreo e nunca tiveste filho. Porque eis que tu conceberás, o anjo fez ela a promessa, Porque eis que tu conceberás, dará a luz um filho, Sobre cuja cabeça não passará navalha, Porquanto o menino será nazireu, Consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. Então, sanção, o Espírito de Deus se apossava dele, Ele derrotava os inimigos, destruía os inimigos, Que se levantavam contra o povo de Deus. E assim, ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Antes de nascer, Deus já tinha um propósito, Um plano na vida de sanção. O mesmo aconteceu dentro do assunto chamado, Com Isaías. A palavra de Deus diz, no livro de Isaías, capítulo 6, Quando Deus o chamou, Na verdade, Deus mostrou primeiro a necessidade Que teria de usar uma pessoa, como nos dias de hoje. Deus usa pessoas para ajudarem outras pessoas, Para salvar outras pessoas. E a palavra de Deus, Quando Deus mostrou a ele a visão, Deus estava num trono, Foi através de uma visão que Deus o chamou, Deus estava sentado no trono, E diante de tudo que ele viu, Naquela visão, Ele disse assim, Ai de mim, estou perdido, Porque sou homem de lábios impuros, E habito no meio de um povo De impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, O senhor dos exércitos. Então, Diante da visão que ele teve, Ele viu algo tão magnífico, Tão glorioso, Tão extraordinário, Que ele se posicionou como pecador, Ele reconheceu a sua insignificância. E ele disse aqui, Ai de mim, Estou perdido, Porque eu sou um homem de lábios impuros. Você sabe, Essa humildade o abençoou. Muitas vezes, A pessoa, Ela quer servir a Deus, Ela quer falar de Deus a outras pessoas, Mas ela diz assim, Eu não tenho jeito, Acho que eu não sei fazer, Não sei falar. Quando ele citou, Meus lábios são impuros, Porque o pecado pesava sobre ele. Mas olha o que Deus fez. No versículo seguinte, Então, Um dos serafins, Dos anjos de Deus, Voou para mim, Trazendo na mão uma brasa viva, Que tirara do altar, E com a brasa, Tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, E a tua iniquidade foi tirada. Então, Deus, Preparou Isaías primeiro. Deus, Eliminou a iniquidade de Isaías. Falou, Bom, Agora, A sua iniquidade foi tirada. Você não é um homem mais impuro de lábios. Você está perdoado, Está limpo. Logo que o anjo preparou ele, Por uma ordem de Deus, Olha que bacana. No versículo seguinte diz, Depois disso, Ouvi a voz do Senhor, Que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, Assim que Deus o preparou, Deus poderia dizer, Agora você vai falar de mim. Agora você vai anunciar a minha palavra. Não, Deus disse, A quem enviarei? Deus não quis impor. A quem nós podemos enviar por nós? E aí, Ele se apresentou. E ele disse, Eis-me aqui, Envia-me a mim. Ou seja, Ele já estava pronto para servir a Deus. Para falar de Deus. Para anunciar o nosso Senhor. Eis-me aqui, Envia-me a mim. Eu estou aqui, O Senhor pode me enviar. Uma vez que o Senhor já me preparou. Então, Ele não foi chamado do ventre, Mas ele foi preparado por Deus, Tá? Para que ele pudesse anunciar a palavra dele. Nós temos um outro exemplo conhecido, Que é o exemplo do profeta Jeremias. Jeremias, Ele também, Antes de nascer, A palavra confirma, Que ele foi chamado, Já foi escolhido no ventre. E Jeremias foi um grande profeta, Que anunciou as nações, Anunciou as profecias de Deus ao povo. E no versículo 5 do capítulo 1 do seu livro, Jeremias, Diz assim, O versículo 4, A mim me veio, Pois, A palavra do Senhor, Dizendo, Antes que eu te formasse no ventre materno, Eu te conheci. Olha que bacana. E antes que saísseis da madre, Te consagrei, E te constituí profeta às nações. Antes dele nascer, Deus já havia consagrado ele, E já havia escolhido ele também. Você consegue perceber, Como que o chamado de Deus acontece, Na vida das pessoas? Então ele foi consagrado e foi escolhido antes mesmo, No seu nascimento ou no ventre da sua mãe. Avançando para o Novo Testamento, Nós temos no livro de Lucas, O caso de João Batista. Lembra? João Batista, Ele anunciou, Ele pré-anunciou Jesus, Ele foi abrindo o caminho, Para o Senhor Jesus. E ele também foi escolhido, Chamado, escolhido por Deus, No ventre. A palavra, No livro de Lucas, No capítulo 1, Versículo 15, 16, Diz assim, Pois ele será grande diante do Senhor. Então, Antes dele nascer, Isabel, Sua mãe também era estéreo, Não podia ter filhos. Eu vou até ler um versículo antes, Para sintonizar você. O anjo apareceu a ela e disse, Não temas. E apareceu também, A Zacarias, Que era o pai de João Batista. Não temas. A sua oração foi ouvida, Isabel, Sua mulher, Dará à luz um filho, A quem darás o nome de João, Que foi João Batista, O grande João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, Grande diante do Senhor, Quer dizer, Já havia, Ele já tinha sido escolhido, E Deus já tinha determinado o que ele seria, Seria grande, Será grande diante do seu Senhor, Cheio do Espírito Santo, Já no ventre materno. Batizado com o Espírito Santo, No ventre materno. Como pode isso? É a palavra de Deus. Está aqui. E será cheio do Espírito Santo, Já no ventre materno. Já nasceu batizado, Com o Espírito Santo. E converterá, Muitos dos filhos de Israel, Ao Senhor seu Deus. Então, Foi escolhido, No ventre materno. Deus até disse, Que ele já ia nascer, Cheio do Espírito Santo. Você vê? Os mistérios de Deus, Né? Como Deus, Ele trabalha em favor dos seus escolhidos. Então, Escolheu, E separou João Batista, No ventre da sua mãe, Foi usado, Foi, É, Um homem que abriu caminhos, Para o nosso Senhor Jesus, Como eu já disse, Mas, Veja como aconteceu, A escolha, E o chamado, De João Batista. E por último, Eu não poderia deixar de citar, O apóstolo Paulo, No livro de Atos, Capítulo 9, Você pode conferir depois, Está, A conversão do apóstolo Paulo, Quando ele, Teve um encontro com Jesus, Uma experiência com Jesus, Mas, No livro de Gálatas, Porque o apóstolo Paulo, Perseguia as igrejas, E consentia na morte dos cristãos, Mas no livro de Gálatas, Capítulo 1, No versículo 15, Em uma das cartas do apóstolo Paulo, Ele escreveu assim, Quando, Porém, Ao que me separou, Antes de eu nascer, E me chamou pela sua graça, Então, Ele disse, Ele me separou, Antes de eu nascer, Fui escolhido, Antes de nascer, Escolhido, E separado, Por Deus, Antes mesmo, De ele nascer, Então, Ele diz, Quando, Quando, Porém, Ao que me separou, Antes de eu nascer, E me chamou pela sua graça, Aprove revelar seu filho em mim, Para que eu pregasse entre os gentios, Que são umas pessoas incrédulas, Ou que não servem a Deus, Então, Nós temos aqui, Esses cinco exemplos, Né? De homens, Que foram escolhidos por Deus, Anunciaram a palavra de Deus, Foram chamados, E quando, Eles foram escolhidos, Eles não negaram o seu chamado, Que isso é importante, Vem a pergunta, Mas, Como que eu sei, Que eu sou o não escolhido? Há uma, Uma junção de duas coisas, Deus quer usar você, E você, Quer fazer a vontade de Deus, Você, Quer anunciar Jesus a outras pessoas, Isso é um sinal, Que ele escolheu você, E chamou você, Porque qual a pessoa, Que não é escolhida, Que quer servir a Deus? É ou não é verdade? Deus chama, Deus escolhe, E Deus prepara, A cada um, Para servi-lo, Isso não significa, Necessariamente, Que você, Para estar dentro do chamado, O ser, Chamado, Escolhido, E servo de Deus, Que você tem que ter um título, Seja ele qual for, De presbítero, De pastor, De, De, Ancião, De missionário, Seja lá qual for, Você, Você precisa ter um coração, Disposto a servir a Deus, E ele vai usar você, Da maneira, Que ele deseja, Que ele quer, Espero que esse vídeo, Tenha aberto, O seu entendimento espiritual, Escreva nos comentários, A sua experiência, Compartilhe conosco, Vamos ler, Vamos responder, Vamos orar por você, Compartilhe esse vídeo, Com aquelas pessoas, Que você sabe, Que querem servir a Deus, Querem crescer espiritualmente, Tá? Dê o seu like, No nosso canal, É muito importante, Para que o YouTube, Compartilhe esse vídeo, Com o maior número de pessoas, Para que elas sejam alcançadas, E não se esqueça, De ativar o sininho, De notificações, Para você ser lembrado, Do próximo vídeo, Aqui no nosso cart, Tem um link, E um vídeo, Que nós preparamos, Como receber os cumprimentos, Das promessas de Deus, Como receber, Os cumprimentos, Da promessa de Deus, Das promessas, Clique no link, Veja o vídeo, E seja, Mais abençoado, Aqui vai, Três dicas, Para você ser mais feliz, Se você quer mais, Desse conteúdo, Inscreva-se, No nosso canal, Ative também, O sino de notificações, E deixe o seu comentário,